Olá no ar, o repórter NBR com as notícias do governo federal. Para quem quer realizar o sonho da casa própria, esse fim de semana traz uma excelente oportunidade. Mais de 30 mil imóveis novos e usados com condições especiais de financiamento estão no Feirão da Caixa, aqui em Brasília, em Fortaleza e também em Curitiba. Corretores, construtores, correspondentes imobiliários e empregados da Caixa Econômica Federal, todos juntos para movimentar o último feirão do ano. E logo nos primeiros minutos de atendimento, seu Rogério estava lá com a família. Veio ver as condições de financiamento. Aí vem ver como é que está esse feirão da Caixa aí. Tem esperanças? Muitas, muitas. São mais de 100 estandes concentrados no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, em Brasília. Aqui, estão sendo oferecidos quase 7 mil imóveis novos e usados, localizados no Distrito Federal. E para agradar, cafezinho, água, petiscos e um grande tapete para receber o cliente. Mais do que comprar uma casa é um sonho. A grande maioria dos compradores aqui compra a primeira residência. Então é mais importante ainda. A vantagem de um feirão como esse, para quem quer comprar a casa própria, é que pode visitar vários empreendimentos em um mesmo lugar, comparar os preços e escolher a melhor opção. Este ano, até agora, o feirão já movimentou mais de 10 bilhões de reais. No último, realizado em 11 cidades, a Caixa recebeu 191 mil visitantes. Em três dias, foram mais de 51 mil negócios encaminhados. Para o vice-presidente de Habitação, a expectativa é que os números de 2017 superem os do ano passado. Somente no primeiro trimestre de 2017, vis-à-vis do primeiro trimestre de 2016, nós aplicamos a Caixa Econômica Federal 22,5% a mais. Isso demonstra de maneira contundente que a economia reagiu, que esses recursos que estão sendo injetados na economia, na construção civil, estão gerando emprego, que estão gerando renda. Então, isso é muito importante para o país. O feirão da Caixa acontece também em Curitiba e Fortaleza. Nas três cidades, 700 empregados da Caixa Econômica Federal vão trabalhar neste fim de semana para ajudar nas operações de crédito da casa própria. Basta que o interessado leve documento de identidade, CPF e comprovante de renda. Para este casal que espera o segundo filho, a hora é de aproveitar. Vou pesquisar para ver quais tem as melhores condições para a gente, os melhores preços. A intenção é sair com a casa própria hoje daqui. Boa sorte para o Renato. A prévia da inflação oficial do mês de junho registrou 0,16%, abaixo da taxa de 0,24% de maio. Segundo os dados divulgados pelo IBGE, é o menor índice para meses de junho desde 2006. Responsáveis por quase metade das despesas dos brasileiros, os grupos de alimentação e bebidas e de transportes foram os que mais contribuíram para a queda da inflação. Ficaram mais baratos produtos comprados para consumo em casa, como tomate, frutas, óleo de soja e pescado. Todas as regiões pesquisadas pelo IBGE registraram queda nos preços em junho. E o presidente Michel Temer encerrou hoje a visita à Noruega. No primeiro dia da viagem, ele se reuniu com empresários noruegueses. Hoje foi a vez de ser recebido pela primeira ministra, o presidente do parlamento e o rei da Noruega. A NBR acompanhou. O presidente Michel Temer encerrou a visita à Noruega com uma agenda voltada às autoridades norueguesas. A primeira ministra recebeu Temer na residência oficial em Oslo. Erna Soudberg destacou as boas relações entre os dois países. O presidente Michel Temer e a primeira ministra Erna Soudberg conversaram sobre assuntos econômicos, inclusive um possível acordo entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, que além da Noruega, reúne Suíça, Islândia e Liechtenstein. Outro tema foi o meio ambiente. Michel Temer falou sobre as iniciativas de combate ao desmatamento no Brasil. Ressaltei até que na região amazônica, 40, 50 anos atrás, o incentivo governamental era no sentido da ocupação da Amazônia e por isso muitas áreas acabaram sendo ocupadas naquele momento. O momento atual é o momento que exige exatamente evitar-se o desmatamento. E por isso mesmo que nós, no Dia Mundial do Meio Ambiente, por exemplo, nós ampliamos alguns parques nacionais, dou aqui o exemplo de um parque chamado Chapada dos Verdeiros e, de igual maneira, um parque nacional do Pará. E mais recentemente, a senhora registrou, nós vetamos medidas que ampliavam enormemente áreas propícias, digamos assim, para o desmatamento. Temer ressaltou convergências entre Brasil e Noruega que, diante de conflitos internacionais, buscam o diálogo. Segundo o presidente, essa é uma prática interna do governo brasileiro. O diálogo, senhora primeira-ministra, tem sido um dos suportes do nosso governo. Não é sem razão que, ao levarmos adiante as chamadas reformas que estamos fazendo no país, nós temos muito apoio do Congresso Nacional. Eu devo dizer que, embora se trate de um presidencialismo, o nosso governo faz um governo, vamos dizer assim, quase semi-parlamentarista, porque tem uma parceria muito grande com o Congresso Nacional. E as instituições, só para tranquilizar a todos, as instituições do Brasil funcionam com uma regularidade extraordinária. Depois, Michel Temer se encontrou com o presidente do parlamento norueguês, Olemik Tomensen. Temas como cooperação econômica, meio ambiente e até o diálogo político de natureza internacional foram tratados, ainda que rapidamente, mas aprofundadamente, com sua excelência, o presidente do parlamento. No final da agenda, o presidente foi recebido pelo rei da Noruega, Harald V. Antes de voltar ao Brasil, Michel Temer fez um balanço da viagem ao país escandinavo. Nós tivemos uma reunião com os investidores noruegueses no Brasil, que é um grupo muito poderoso. Tem mais de 120 empresas norueguesas no nosso país, que investem fartamente. Ontem ainda revelaram esse interesse em investir ainda mais no Brasil. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, anunciou que o governo está finalizando uma nova forma de inspeção das carnes nos frigoríficos. Segundo ele, uma nova metodologia com mais rigor na inspeção. De Cuiabá, o ministro comentou por telefone a suspensão temporária da carne brasileira in natura para os Estados Unidos. Como é uma suspensão temporária, nós estaremos na semana que vem trabalhando para finalizar os planos que já vimos fazendo aqui no mapa. E eu pretendo, assim que possível, assim que os americanos receberem as informações do Brasil, me deslocar até os Estados Unidos para que a gente possa fazer as discussões necessárias e restabelecer esse mercado tão importante que o Brasil conquistou nos últimos anos. Assim como comemoramos quando fomos liberados, lamentamos agora, nesse momento em que fomos suspensos. Mas também há que se entender que nós estamos exportando carne para o maior concorrente que nós temos em todo o mundo. E há uma pressão muito grande por parte dos produtores americanos desde a época da liberação para que haja embargo que não se permite a chegada de carne brasileira lá. Então, nós concordamos com a posição americana, das reclamações americanas. Nós vamos corrigir. Porém, temos que lutar porque o mercado é um mercado bastante importante. A gente fica por aqui. E voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as reportagens também no nosso canal no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Continue com a gente aqui no NBR, na TV do Governo Federal. Acompanhe as reportagens também no nosso canal. Acompanhe as reportagens também no nosso canal.